Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Ah, bem, nesta quarta-feira eu quero abraçar você como São José te abraçaria. Sim, toda quarta-feira lembramos o glorioso São José, que ele interceda pela sua família. Você que está passando por alguma dificuldade financeira, São José é o Pai da Providência. que ele te ajude e é a ele que recorremos também, nossa comunidade, neste final de mês. Precisa de um milagre, um milagre financeiro. Quero agradecer você que já ajudou, você que ouvindo este apelo nos ajudará. Também um abraço de São José alcance você que está passando por alguma dificuldade de saúde ou alguém da sua casa que está passando pelo período da enfermidade. Que este tempo sirva para a conversão, a purificação e que a saúde finalmente venha para todos, hoje, então, quero trazer a história de um grande santo que também é inspirador. É um baluarte da comunidade Coração Fiel, a história de São João Bosco. Ele entrou para a trajetória da nossa comunidade por meio de um filho espiritual dele, o Monsenhor Jonas Abib. Quando a comunidade Coração Fiel estava para nascer, o Monsenhor Jonas me ajudou pessoalmente de maneira muito, muito intensa. Nós conversamos várias vezes, fui até a casa dele, até o escritório dele e numa dessas visitas ele tirou do bolso um santinho, o santinho de São João Bosco e disse para mim assim, Padre Delton, a sua comunidade vai nascer, está nascendo, confie as situações da sua comunidade a Dom Bosco. O santo da modernidade. Essas foram as palavras do Monsenhor Jonas para mim. E eu entendi aquilo como voz de Deus, claro, e de fato era. E São João Bosco passou a fazer parte do número dos santos baluartes, os santos mais importantes da nossa comunidade. Tanto é verdade que hoje a nossa comunidade escolheu o dia de São João Bosco, dia 31 de janeiro, como o dia da nossa renovação da consagração. Mas vamos lá. Como é que é? Como é que aconteceu a história da vocação deste menino, deste homem, sacerdote e fundador? Dele nasce toda a obra salesiana ao redor do mundo. Meu Deus, que coisa linda. Hoje olhamos a obra salesiana e ficamos maravilhados. Mas é importante dizer que tudo que é grande um dia começou pequeno. É, aquilo que já nasce grande ou é doença ou é bicho. Tudo que vem de Deus, as coisas maravilhosas de Deus começam na simplicidade. É por isso que nós precisamos de muita humildade para enxergar naqueles pequenos vestígios da presença de Deus a promessa de grandes obras. E foi isso que aconteceu na vida de São João Bosco. Ele é do povoado de Chieri, na Itália. Sua mãe, Margarida, enviou seu filho, João, para acabar a escola e continuar no Instituto Colégio Real. É aqui que Dom Bosco, estudante, jovem, se torna alfaiate, moço de café, sapateiro, salto em banco, fundador de grupo de jovens, seminarista. Ali, na cidade de Chieri, ele fica hospedado na casa Marquísio e ele trabalhava, fazia os trabalhos do dia a dia para pagar a pensão. Depois que ele se muda para uma outra casa onde trabalha numa plantação de café, dormia e estudava num cantinho escuro, no vão da escada, ele ainda jovem não sabe dar o rumo de sua vida, mas vai procurando, apesar das dificuldades, entender qual é a vontade de Deus. E Deus visita várias vezes Dom Bosco por meio dos sonhos. Ele, desde pequeno, tem sonhos e mais tarde vai entender que trata-se de sonhos proféticos. Claro, era preciso a ajuda de alguém para interpretar, para compreender, inclusive para que fosse confirmado como visita de Deus aqueles sonhos proféticos. Uma coisa sempre esteve presente no caráter do pequeno João, o carinho pelos jovens. Aqui ele se torna um amigo dos jovens, fundou a sociedade da alegria, é sonhador, sedento de respostas, mas sabia que precisava de bons conselhos que pudessem ajudá-lo no amadurecimento da sua vida e procurou isso com os amigos, professores, com os sacerdotes e depois com os formadores do seminário. É esse o ambiente onde a personalidade de João Bosco foi sendo plasmada. Deus aproveita essa situação, esse ambiente para modelar a vida de Dom Bosco. Uma cena interessante é quando ele comunica a seus pais o desejo de ser padre. Naquela época, para o rapaz ir para o seminário era preciso pagar o dote, ou seja, os pais deveriam dar um valor para o seminário porque o menino iria morar, se alimentar, estudar, ou seja, as estruturas da igreja estariam à disposição daquele menino e a família precisava ajudar de alguma forma. Quando ele comunica na sua família o desejo de ser padre, surge o problema da dificuldade financeira. E ao mesmo tempo surge uma resposta. Eles tinham uma vaquinha. Podiam vender a vaca para pagar o dote do seminário, mas ali foi um outro assunto que deu briga na família. A vaca não, gritaram. Porque ao vender a vaca perderia-se a fonte de leite, de queijo e muitas outras situações, não é? Veja que toda vocação tem as suas barreiras, as suas dificuldades, as suas provações. Deus é fiel. Deus é pai. Deus sabe cuidar de nós. E é importante que cada um de nós tenhamos o coração aberto para aprender de acordo com a pedagogia de Deus. Essa foi a pedagogia que Deus usou para forjar a têmpera, o temperamento de João Bosco. Quero rezar por você para que, nas situações que você vive hoje, você consiga entender como Deus quer mostrar a sua vocação. e repito o que eu falei ontem, se você sente no coração o desejo de ser de Deus, ser um sacerdote, ser um missionário, se você sente vontade de fazer parte da comunidade de coração fiel para entregar a sua vida para o Senhor, para que o Evangelho seja anunciado nos quatro cantos do mundo, diga sim. Vale a pena. Eu te falo isso por experiência de vida, experiência própria. Vale a pena dizer sim a Deus. Ele nunca falha conosco. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José e hoje, pela intercessão de São João Bosco, o Santo da Modernidade, manda, Senhor, teu Espírito Santo sobre o nosso coração. Que sejamos dóceis às inspirações que o Senhor concede. Que o nosso coração, ungido com o óleo da alegria, consiga combater o espírito da tristeza que o mundo apregoa impedindo assim o entendimento do chamado. Que comece agora, Senhor, um novo tempo na vida deste filho e desta filha para que consiga responder sim ao chamado divino. dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pôr-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Que assim seja, que assim se realize e que assim aconteça. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Pai e do Filho Pai e do Filho